Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Haverá concessões entre os sonhos e a realidade, e é essencial que você admita isso. Sua forma está em ascensão e será mais fácil livrar-se de um mau hábito. Seria inútil lutar contra as mudanças que você sabe que são indispensáveis. Tudo bem, não se nega a respirar ar fresco, isso fará com que você se sinta melhor por dentro e por fora. Você terá um longo caminho a percorrer para encontrar um terreno comum com as pessoas próximas a você em relação aos seus planos. Apesar de sua tendência a pensar demais, você manterá com postura ao sair para tomar ar fresco, tanto literal quanto figurativamente. Humor. Você reexamina a situação de outro ponto de vista sem ser influenciado pelos limites do passado. Você sente, com razão, que os outros estão tentando tirar vantagem de você. Não se deixe influenciar por elogios. A comunicação com seus semelhantes sofrerá atrasos. Seja você mesmo com as pessoas mais próximas a você. Amor. É hora de colocar suas cartas na mesa com seu parceiro. Se você estiver sozinho, outras pessoas o ajudarão a entender melhor certos elementos de seu passado emocional. As necessidades de seu parceiro são um lembrete doloroso de suas frustrações passadas. E supondo que você tenha decidido atender a essas necessidades sem pretexto, essa seria a melhor coisa que você poderia fazer. Sua apatia pode ser interpretada como indiferença. Certifique-se de não errar por ser muito rígido. Seu parceiro não vê as coisas da mesma forma que você. Evite mal-entendidos. Dinheiro. Você terá dificuldade para ser justo em seus julgamentos. Evite ser radical e você se orgulhará disso mais tarde. Terá oportunidade de fazer alguns contatos valiosos e seria uma boa ideia fazer um esforço para isso. Atenção no ar. O principal é não se sentir obrigado a tomar partido apenas para proteger seus projetos. Trabalho. Você terá de se esforçar para ser cordial ao se apresentar. O fato de não ter motivos para fazer isso significa que o esforço terá de ser enorme. Você está organizando discretamente seus assuntos. Terá oportunidade de obter informações úteis. Sua maneira de fazer as coisas lhe poupará tempo, simplificando a tarefa. Você mantém uma distância efetiva das coisas. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.